Paz e bem, toda semana temos um encontro virtual aqui pelas redes sociais do Convento com os principais destaques que movimentaram o dia a dia dos franciscanos da Penha. Você fica por dentro da vida e missão do Santuário de Nossa Senhora da Penha. Sou o Frei Robson de Castro, recentemente fui transferido do Convento de Santo Antônio, no Rio de Janeiro, para o Convento da Penha, em Vila Velha. Muito prazer em conhecer a todos. Vamos juntos conferir o programa de hoje. Está no ar mais um Convento em Fogo. A Arquidiocese de Vitória abriu oficialmente a campanha da Fraternidade 2022 com um ato público em defesa da educação que aconteceu com a Via Sacra, saindo da Praia de Camburi até a Universidade Federal do Espírito Santo. O tema da campanha de 2022 é Fraternidade e Educação e o lema Fala com Sabedoria, Ensina com o Amor, inspirado em Provérbios 31-26. Foram convidados fóruns da sociedade civil, coletivos juvenis e estudantis, movimentos populares e do campo e centrais sindicais. Estiveram presentes o arcebispo metropolitano Dom Dario Campos e o bispo auxiliar Dom Anderson Franklin. A organização foi do Vicariato para a Ação Social, Política e Ecumênica, ordenado pelo padre Kelder Brandão. O site do Convento tem uma reportagem especial sobre a abertura da campanha e sobre a educação que é o tema neste ano. Acesse conventodapenha.org.br O livro dos Provérbios nos convida a falar com sabedoria e ensinar os caminhos do amor. Precisamos recuperar de maneira especial a experiência de fé que nos insere no coração de Deus, que nos comunica a sabedoria como um dom. E a sabedoria significa amar os irmãos, viver em comunhão com Deus e celebrar a alegria da sua presença por meio de gestos de caridade. De maneira especial, educando-nos uns aos outros para a fraternidade. Há um desafio grande nesse período pandêmico ainda de promover, fomentar e criar cada vez mais espaços de educação. Com a proteção de Nossa Senhora da Penha, Nova Fraternidade de Colatina foi apresentada na Igreja São Vicente de Paulo, na cidade da região noroeste do Espírito Santo. Desde o início da tarde do último domingo, dia 6, fiéis paroquianos das 20 comunidades que formam a Paróquia Santa Clara, dia 6, acolheram a Nova Fraternidade Franciscana de Frei Galvão. Composta pelo paro, Frei Pedro de Oliveira Rodrigues. Pelo vigário paroquial e assistente das Clarissas, Frei Luiz Yakovaski. E pelo confrado estudante que faz o ano missionário, Frei Josielio da Silva Oliveira. A missa de posse do Frei Pedro de Oliveira e a apresentação da Nova Fraternidade foi presidida pelo bispo da Diocese de Colatina, D. Lauro Sérgio Versiane Barbosa. Em sua homilia, D. Lauro Sérgio fez uma comparação da igreja com uma barca e disse que a Diocese entrega o cuidado pastoral da comunidade paroquial, a solicitude pastoral do Frei Pedro. Todos os detalhes sobre a Nova Fraternidade da Paróquia Santa Clara estão disponíveis no site conventodapenha.org.br. Acesse. A igreja muitas vezes é comparada a uma barca. Hoje nós estamos também entregando o cuidado da barca desta paróquia, desta comunidade paroquial, a solicitude pastoral do Frei Pedro. Mas não só a ele, a essa comunidade franciscana. Ele tem a responsabilidade canônica de paroco, porém, ele é um religioso e vive em comunidade, portanto, ele exerce esse ministério na solidariedade com seus irmãos de comunidade. Que bonito é essa comunidade Santa Clara de Assis entregue justamente aos franciscanos. Dar uma resposta cristã aos desafios da bioética? Esta é a intenção de oração para o mês de março que o Santo Padre confia aos católicos por meio da rede mundial de oração do Papa. Francisco destaca que, evidentemente, a ciência progrediu e hoje a bioética nos apresenta uma série de problemas aos quais temos que responder, não esconder a cabeça como avestruz. Ele chama a atenção para dois riscos para os cristãos. O primeiro é ver o progresso tecnológico como um inimigo e opor-se a ele de todas as formas. Tentar detê-lo, o segundo risco, é sofrer passivamente, fingindo que nada está acontecendo quando, ao invés, se põe em dúvida o respeito pela dignidade humana. Segundo o Papa, temos que entender as profundas mudanças que estão acontecendo com um discernimento ainda mais profundo, ainda mais sutil. Os cristãos têm a tarefa de participar do debate público, fazendo ouvir sua voz, conclui assim o pontífice. Março é um mês muito especial, afinal, no dia 8, a gente rende homenagem às mulheres pelo seu dia internacional. A mulher leva ao mundo o sonho de amor, o lugar da mulher é onde ela quiser. Mulheres contra todo e qualquer tipo de violência, com garra, força, coragem, vencendo os preconceitos, superando as barreiras, contra a opressão, vencendo a intolerância, mostrando ao mundo o seu poder. Esses são alguns dos papéis das mulheres. A missa das três da tarde foi presidida pelo Frei Alessandro Dias, que rezou pelas mulheres e pediu proteção maternal de Nossa Senhora da Penha sobre todas elas. Amém. 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 Load. Amém. 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 Pedal, Paz e Bem. neste ano, uma homenagem para ficar além da história, a noite foi de música, pedaladas, homenagem a um momento de graça na casa de Nossa Senhora da Penha, a padroeira das mulheres e de todos os capixabas, centenas de ciclistas subiram ao campinho do convento pedalando e contemplando a vista maravilhosa do principal monumento turístico e religioso do Espírito Santo. Assim que os ciclistas iam chegando ao palanque do convento, cantavam e foram calorosamente recebidos pelos freis Pedro Engel e Frei Paulo César. Eles deram a bênção e no momento lindo as mulheres subiram e receberam uma homenagem maravilhosa. Mais uma vez, parabéns mulheres! Eu queria convidar vocês, da próxima vez, a participarem. É uma experiência muito bacana, é uma experiência que o pessoal prepara com muito carinho, com muito cuidado para vocês. A gente merece, a gente merece esses momentos. Então, um beijo para vocês, aproveitem muito! Sabia que a sala de exposições conta a exposição dos quadros de Benedicto Calisto e as 14 estações da Via Sacra? Essas obras de arte, que antes estavam no corredor lateral da capela, agora estão expostas até abril na sala de exposições, que fica embaixo da secretaria e ao lado da Sala dos Milagres. A sala funciona todos os dias, das 8 da manhã às 17 horas. Há também um tótem com uma tabela constando as principais informações dos quadros e uma breve história. Os quadros relatam os milagres da seca, a invasão dos holandeses, a chegada de feio Pedro Palacios, entre outras obras. Esse foi o resumo das principais atividades dos franciscanos do Convento da Penha, nesta última semana. Você ficou por dentro de tudo o que aconteceu no Convento, pelo registro de nossa equipe de comunicação. Acesse conventodapenha.org.br Inscreva-se no nosso canal no Youtube, Convento da Penha. Venha fazer parte da Família do Convento no Instagram e também no Facebook. Muito obrigado por acompanhar este programa. A alegria do Senhor seja a nossa força e paz e bem. For no ring제ira24.000 Periação do Senhor seja a Deus, de Deus aben no trabalho. Até a próxima. infrastructure служba seja a nossa comunidade do Senhor, knocks todos os homópolis. Anspreesteu e demoliu o Senhor, por que todo o Senhor te movui. , o Senhor se conviver o Senhor e Smells Dances de onde se conviver eazo. Vamos lá, vamos lá. Camino Caetando de Somoas.